Aumura soma, né? Sim! A gente quer agora que eu vou ganhar dinheiro. Vamos, vamos. Como bromo, aqui não, como bromo, não é? Como bromo, não é? Como bromo, não é? Como bromo, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?